MÚSICA Vamos até a residência com exclusividade Até essa lotérica E realizaram Mais uma ação criminosa Bom, Zé, chegamos agora neste momento Aqui na base do Jack Tá na mão do senhor Deixa aqui, vamos lá, vamos embora, mulher Chegando aqui agora Guerreiros da 37ª Companhia independente da polícia militar Ele é acusado de ter praticado abuso sexual Calma Que parceiro, eu não conheço esse menino não, moço Eu sou homossexual, sou pai de santo Pelo amor de Deus Já, até há muito tempo Qual teu nome? Meu nome é diabo, meu nome é diabo É bonitinho Tá difícil O sistema é bruto E é pra qualquer um, hein Obrigado pelo carinho da sua audiência Pela confiança da sua denúncia 99941-1410 Brasil, gente, novo horário, 3 da tarde Isso aí, hora de verão 99941-1410 Manda sua mensagem A sua denúncia, tá bom? E é claro, vai ter muita informação aqui Tá? O sistema é bruto, meu amigo É pra qualquer um É Não tem em Milânia não, viu? Ó Tem as nossas redes sociais O Zé Albueno Tem no Twitter Tem no Instagram Vai lá e compartilha também Todo mundo compartilhando aí O card do horário novo Obrigado Ver todos vocês aí E compartilham sempre as nossas postagens lá No Zé Albueno Estamos ao vivo no Facebook E as redes sociais da Band Também Arroba Band Bahia Já tá aí no GC aí Boa tarde, horário novo 15 horas É isso aí, amigo Brasil, gente no ar, hein Agora o seguinte A gente tá mostrando muito É bandido com simulacro Ou seja, arma de brinquedo Fazendo o salto, né Olha como é que eles compram Olha aí como é que eles compram Olha aí, olha aí Aonde foi o LX, né Mercado Livre, o LX O LX E chegou em casa, foi? Chega no endereço que você pediu É mesmo? Delivery Faz a brincadeira Você pode comprar um simulacro Pelo LX Esse aqui é você? Tudo bem vestido Tudo arrumado Por que você foi pra esse mundo do crime? Isso aí, gente Ladrão engravatado Daqui a pouquinho, hein Daqui a pouquinho aqui no Brasil, gente Agora quer conversar? Vamos conversar logo, né? Aurário novo Muda a música Porque o sistema é bruto Tirar de Feira de Santana Em frente ao presídio De Feira de Santana No palco meu, hein O palco meu de duas mulheres Olha aí Olha aí Joga aí, vai Cadê, amigo? Bota aí, irmão Tá todo mundo dormindo aí? Vamos acordar? Vai, vai Fala aí, irmão Vem cá 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 Epo Vem cá Epo Vai, vai Atblowing Confusão em frente ao presídio em Férias de Santana, hein? Duas mulheres, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Será que a família A encontrou com a família B? Rapaz, será que a federal e a estadual se encontraram na porta do presídio? Deixa lá. Homem vai quebrar o migarré aí. Olha o Mega Ré, amiga! Olha o Mega Ré! Cuidado, minha amiga! Isso em frente é o presídio de Feira de Santana, hein? Tocou um pouquinho aí, filho? Gostei lá daquele presídio, hein? Será que a Federal e o Estadual se encontraram, hein? Rapaz, tem uns aqui no Brasil, gente que sim! A Federal encontrar com a Estadual... Não, tem Federal, tem Estadual, tem Municipal, tem líder de bairro... Deixa o áudio, amigo! Deixa o áudio! Calma, amigo! Calma, amigo! Já pensou se a sua Federal encontra com a Estadual, hein? Meu Deus do... Tá amarrado! Temos aqui no Brasil gente que tem Federal, Estadual, Municipal, líder comunitária... Epa! Líder vindo de associação de bairro... Cadê aquele rapazinho que tava ali? Apareceu agora aí na Gêmeos, hein? Pertinho do chocolate ali... Pertinho do Natal, tá doido pra comer o panetone, né? Olha o panetone do rapaz! Veja aí, só... Não solta ainda não, só coloca ele aí... Na tela cheia, só coloca ele na tela cheia aí... O rapaz tava traficando... Achando que... A Gêmeos não aparece... Problema, amigo, que a gente tá pertinho do Natal... E tem o Papai Noel aí... Distribuindo chocolate, né? E a chocolate da Gêmeos, amigo? O sistema é bruto! Tem como soltar aí? Ele tava com três oitão também... Pode soltar o rapaz aí falando aí, ó... Cajazeiro, em Jaguaribe, lá... Tráfico... A mesma situação, tráfico... Alimento que eu tô tomando a prática de tráfico... E o homicídio aí... Vou pegar agora pra Gêmeos... Você foi preso anteriormente por quê? Ah? Você foi preso anteriormente por quê? Uma vez só que eu fui fazer uma besteira... Ah? Sim... Graças a Deus, aí eles me pegaram... Paguei, graças a Deus... Saí... Não fiz mais nada, três anos... Eu sei que foi um erro que eu fiz isso... Não vou fazer mais... Entendeu? Já vi, já... No ano passado... Já passou... Entendeu? Eu tenho três anos já... Que eu não fiz nada de nada... Eu cumpri... Fiquei... Mesmo seis meses... Tirou quanto tempo? Cadê? Fui seis meses só... Aí eu peguei, graças a Deus... Não fiz mais nada... Só três anos que eu saí... Meu pai carpinteiro... Pai gaiola... Eu ajudo ele... Tenho na minha carteira... Como... De ajudante... Profissional... Entendeu? Você mora de Aguaribe, né? Quem? Você mora de Aguaribe ali? Eu moro ali atrás da maternidade... É isso... Eu tô trabalhando... Só que... Atrás da maternidade... É isso... Quem tem ouvido amor da polícia? Quem? Isso aí eu não sei, senhor... Eu não me entrei nada... Eu não sabia disso... Você ouviu dizer? Ouviu falar? Sim... Pegaram polícia... Mataram ali... Não, não... Eu não fiquei sabendo não... No sábado? Mataram policial no sábado ali? Eu não fiquei sabendo não... Foi tanto que eu tava ainda saindo pra rua... Que eu nem sabia... Porque se eu soubesse... Eu nem saía... Ah, eu tava devendo a cabeça também, né? Quem? Eu tava... Não, eu não devo nada a ninguém... E por que você disse que nem ia sair pra rua? Onde é que você não tá devendo nada? Não, porque eu não sabia... Desse... 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 Desse ato aí que... Que... Mataram policial? Não, eu não tava sabendo não... Eu não sabia não... Você vê que eu fui no shopping a patroa... Aí eu tava... Tava indo pra casa... Viram e... Baratinho não? Não, não é baratinho não... Eu não fiquei sabendo não... Porque se eu soubesse eu falava o senhor... Eu não preciso mentir não... Tá certo... Quando conversa com a chocolate... Fica mansinho, né? Parece que... Toma um açúcar... Uma água com açúcar ali... Fica mansinho assim... O problema é que quando tá com 3 oitão na cintura... E traficando... Fica valente... O cara ficou 6 meses na cadeia e achou pouco, né? Não, só fiquei 6 meses... Imagina você ficar uma semana preso em casa... Você vai ficar louco, né? Imagina ficando 6 meses preso em uma cadeia... Como é que você ficaria? Gente de bem ficaria transtornado... É maluco, né? Eu ficaria louco... Agora esse aí... Achou que é normal, né? É, amigo... O sistema é bruto... Encontrei com um amigo meu hoje na Pituba... Ele disse o seguinte... José... Não dê mole pra aqueles vagabundos, não! Não tem que dar mole, não, amigo! Porque quando você tá na frente do trabalhador... E mãe de família... Ele disse... Não tem pena, não! Não tem pena, não! Joga ele de novo aí... Que eu vou dar meu recado... Joga ele de novo aí na tela... Vai, vai! Vai jogar! É isso... Eu tô trabalhando... Só que... Atrás da maternidade... Quem tem ouvido a morte do polícia? Quem? Isso aí eu não sei... Eu não me entendi nada... Eu não sabia disso... Você ouviu dizer... Ouviu falar... Pegaram polícia... Mataram ali... Não, não... Eu não fiquei sabendo, não... Eu não fiquei sabendo, não... Eita que agora a gente vai falar de coisa boa, hein? Farmácias FTB... Saúde e economia perto de você... Só nas farmácias FTB você encontra com exclusividade... O Elite 1000 Ômega 3... De maior sucesso no Brasil... Por apenas R$ 39,99... Com 120 cápsulas... E comprando 3 unidades... Você leva 4... Recuse imitação... Tenha mais informações sobre os benefícios do Elite 1000... Com os farmacêuticos da FTB... E atenção, hein? De 31 de outubro... A 4 de novembro... Em Garanhuns, Pernambuco... Segunda Grande Vaquejada Dom Rochão... Shows no sábado, dia 3 de novembro... Com Gustavo Lima... Xande Avião... E Mano Walter... Apoio FTB... Veja aí... Farmácias FTB e TXC... Apresentam... Uma das maiores vaquejadas do Brasil... Terceira... Terceira Grande Vaquejada Dom Rochão... De 31 de outubro a 4 de novembro... Shows imperdíveis no sábado, dia 3 de novembro... Gustavo Lima... Ainda não me chame de nome... Vamos, Walter... Fazer o juramento do destino... Show de avião... Realização Raras Brejo das Flores... Farmácias FTB... A maior rede popular do Brasil... São mais de mil unidades... Sempre vai ter uma... Bem pertinho de você... Acesse o site... FarmáciasFTB.com... Meu amigo... Minha amiga... FTB... Farmácias FTB... A maior rede popular do Brasil... São mais de mil unidades no país... Sempre vai ter uma perto de você... Perto de você... Música... 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 Música...